Nós estamos agora lançando e já em plena período de inscrição do sétimo concurso de desenho e redação da CGU. E o tema esse ano é um tema bastante atrativo e bastante estimulador para as nossas crianças e jovens. A gente está falando do tema Pequenas Corrupções, diga não. Qual é o nosso papel diante de todo esse contexto em que tem tanto se falado em corrupção e impunidade? Qual é o nosso papel enquanto cidadãos na nossa relação social com as demais pessoas? Naquelas posturas que podem parecer muitas das vezes pouco importantes, mas que são fundamentais se nós queremos transformar a sociedade e pensar numa postura ética para as nossas crianças e para os nossos jovens. O tema Pequenas Corrupções traz a oportunidade dos professores discutirem e levarem para a sala de aula o que é importante, de que forma eu devo me comportar e como é fundamental que eu tenha uma postura anticorrupção. naquelas pequenas corrupções que nós chamamos, por exemplo, de colar do amiguinho do lado, em copiar um dever de casa da internet, em parar em fila dupla, em parar em vaga especial para as pessoas portadoras de deficiência, avançar aquele sinal quando ninguém olha, dar aquela ideia, dar uma desperta na hora de ocupar uma vaga que a pessoa já sinalizou que estava entrando. Quer dizer, são pequenas coisas fundamentais que quando nós falamos do cotidiano fazem com que nós possamos estar refletindo e as nossas crianças principalmente da importância de uma postura ética e de nós fazermos a nossa parte num momento em que as grandes corrupções e as grandes posturas vêm sendo questionadas, não só pela imprensa, mas pela sociedade. Façamos nós a nossa parte, estimulando que as nossas crianças desde cedo, que os nossos jovens desde cedo tenham uma postura cidadã e se preocupem com as pequenas corrupções. Todos nós fazendo a nossa parte, com certeza a gente vai ter, desde já, uma sociedade mais cidadã e uma sociedade íntegra, entendendo a importância e o papel de cada cidadão no contexto e na prevenção à corrupção no nosso país.